Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem e bora de mais uma resenha, mais aplicação nesse canal. Bom, hoje o produtinho é da Apsi. Eu sei que muitas pessoas não conhecem a marca e outras conhecem bastante, mas é uma marca mais profissional e muito indicada também para os profissionais da beleza, que mexem com o cabelo. Bom, não é a primeira vez que eu estou usando, é a primeira vez que eu tenho acesso ao produto, mas não que eu estou usando, tá? Já finalizei ele outras vezes, até para poder trazer para vocês aqui a melhor forma que meu cabelo se adaptou, enfim, todos esses negócios aí. Bom, então vamos lá, gente, ó. O produto é este daqui, é um ativador e modelador, tá? De cachos. E aqui diz que é antifriz. Eu fui pesquisar a respeito, até no site deles e outros lugares também, sobre porosidade, porque meu cabelo estava um pouco poroso devido à descoloração, tintura, essas coisas, vai ficando um pouquinho, né? E foi um dos produtos mais indicados, tanto pela marca, quanto por outras pessoas também, tá? Inclusive em salão. Bom, aqui diz que cachos controlados e definidos, não deixa resíduo, tem ação condicionante, tem óleo de coco e tecnologia super uave, uave, eu não sei como é que se pronuncia. Serve para cabelos ondulados, cacheados, crespos e que estão em transição capilar também. O cheiro é simplesmente maravilhoso, eu gostei muito, mas cheiro é algo relativo, porque eu li pessoas reclamando do cheiro e outras pessoas elogiando. Eu faço parte da turma que elogia, porque é muito cheiroso. Confesso para vocês que a textura do creme me surpreendeu, achei que era um creme mais resistente, mas não, ó. Tá? Só que como que eu posso dizer isso, gente? Ele é líquido dessa forma, que chega a cair quando você vira? É, mas ele é um líquido cremoso. Ele parece um requeijão, sabe um requeijão bem cremoso? Basicamente, ele parece um requeijão. Então, isso me surpreendeu, porque eu normalmente não gosto de creme muito líquido, né? Mas esse aqui é um líquido diferente, enfim. Bom, vamos aplicar aqui, ó, ele some já no cabelo. Gente, a minha finalização com ele é rápida, eu tento deixar o cabelo o mais molhado possível. Eu acabei de sair do chuveiro, basicamente, meu olho tá até vermelho, ó. E eu deixo meu cabelo assim, ó, à vontade, mas o meu borrifador está aqui. Se eu sentir que meu cabelo tá secando muito, eu vou molhar um pouco. Por quê? Por mais que ele seja um creme que não é muito consistente e tudo, nos meus testes que eu fiz, eu usei ele por duas finalizações, tá? Meu cabelo gostou mais quando eu finalizei ele mais molhado do que pra seco, com esse produto aqui. Lembrando que tem produto que é assim mesmo, pra ele mulsificar, né? Então, ó, vou usar meu pentezinho a três fileiras, aqui, rapidinho. Bom, o que eu tenho pra dizer é que eu me surpreendi muito com esse produto. No day after, ele me deu um day after assim, impecável, tá? Não ficou bonito só no dia, não. Ficou bonito também nos outros dias. E eu só lavei porque realmente tem que lavar e porque tava muito calor. Mas se for em relação à day after, gente, eu não ia lavar o cabelo never, porque ele não desfez os cachos. Eu fiquei assim... Ah, meu Deus! Não sabia que existia um produto desse. É simplesmente maravilhoso. Ó. Então, aqui, eu tô ajudando... Eu tô passando essa escova, gente, porque às vezes umas partes podem ter dado uma embaraçadinha e faz barulho assim mesmo, viu, né? Que eu tô puxando o cabelo, não. São as cerdas da escova, ó. Tá vendo? Eu tô passando porque às vezes dá uma embaraçadinha e não é isso que a gente quer, né? Aí eu venho com meu pentezinho e dou uma passada, ó. E quando embaraça assim, é só dar uma desembaraçadinha. Outra questão dele que eu gostei bastante é que por ser um creme, um creme mais fluido, você consegue finalizar o seu cabelo com a mão também, com os dedos, né, na verdade. Ó, gente, aqui eu já vi que tá mais seco, então eu já venho com meu borrifador sem perder tempo. Então, eu percebi a facilidade de você finalizar ele com os dedos também. Não demora muito. Por mais que ele seja um produto mais cremoso, ó, você consegue essa facilidade também. Digo isso porque tem creme, gente, que você vai tentar finalizar com os dedos, ele é tão consistente, ele tem uma textura tão diferente que só com o pente mesmo, tá? Ó, você consegue finalizar ele com a mão. Então, eu vou passar no cabelo todo aqui e volto quando eu terminar de passar no cabelo todo, tá? Então, vamos lá. Voltei. Voltei pra mostrar pra vocês. Olha como que o cabelo fica já seco. Gente, ele tá 97% seco. É mais por dentro, assim, sabe? Mas, ó, ele fica com aquele aspecto como se você tivesse passado uma gelatina mais durinho, sabe? E esse é o segredo desse creme, basicamente. Porque a gelatina, quem acompanhou aqui, viu que eu gostava muito de finalizar somente com a gelatina e dava um resultado, assim, espetacular no cabelo. Mas, por conta do álcool, enfim, que contém nessas gelatinas, o cabelo vai ficando ressecado de acordo com o tempo, né? Então, dá um intervalo pra depois voltar a usar. Mas, gente, ela pura, pelo menos. Esse creme, ele dá o mesmo aspecto da gelatina. E quando você simplesmente quebra esse durinho, ele também dá esse efeito na gelatina. Ele não tá 100% seco. É mais por dentro. Ele não tá 100% seco, é mais por dentro. Mas eu vou dar uma apertada aqui porque eu quero deitar pra dormir e eu não vou ficar com esse durinho do creme até... Enfim. Amanhã. Mas só pra vocês entenderem. Olha isso. Gente, é simplesmente a perfeição, cara. É um dos melhores cremes que eu já usei na minha vida. E eu tô enchendo o saco das minhas amigas cacheadas pra comprar. Porque é perfeito. Elas vão amar muito, assim como eu. Porque ele deixa o aspecto do cabelo muito bonito. A cor parece que dá uma realçada. Sabe aqueles cremes que nutre o seu cabelo? E justamente por isso também que ele é uma linha profissional, né? Ele não maquia o seu cabelo. Tipo, ah, tá bonito por fora. Sabe? Não, ele trata o seu cabelo. É uma linha realmente que trata o seu cabelo. Olha isso, gente. Fala pra mim. Cara, isso aqui tá a perfeição. É porque ele tá extremamente cheiroso. Mas assim, muito cheiroso. E esse aspecto, gente, ó. Olha isso. De cabelo extremamente hidratado. Do cabelo extremamente cuidado, sabe? Ó, esse lado ele tá um pouco mais úmido do que o outro. Mas tem mais parte seca do que úmida, sabe? E ó, vocês viram? Eu passei um pouquinho de óleo na mão. Né? Um pouquinho de óleo na mão. E vou tirando esse durinho do creme só fazendo esse movimento aqui, de baixo pra cima. E tirã, gente. E cheiroso, e cheiroso. E assim, eu não sei vocês, mas eu gosto muito da minha finalização no dia seguinte. Né? Porque cria mais volume, porque ele seca 100% e tal. Que nem essa parte aqui dá pra ver que não tá 100% seco, ó. Ó a diferença. Mas isso aqui, quando secar, meu amor, fica idêntico isso aqui. Ó. Não tenho o que falar, entendeu? É a perfeição em creme. E ótimo que ele é creme e modelador, né? Então, por isso que ele dá esse efeito da gelatina também. Eu achei muito interessante isso. E seguirei com ele pro resto da minha vida até eles lançarem, eles lançarem, não, até eles tirarem do mercado em algum momento nessa vida. Mas se não tirarem nunca, sempre estarei usando. E é isso, ó. É essa perfeição que eu queria mostrar pra vocês. Ai, gente, eu amei. Amanhã fica melhor ainda. Quem me acompanhar nos vlogs da vida, sempre que eu tiver cabelo bem bonitão, com certeza eu finalizei isso aqui. Gente, não acho caro. É um produto que rende bastante também, inclusive. E, ó, tá na faixa de quarenta e poucos reais. Esse aqui é de quinhentas gramas. Acho que quarenta reais. Quinhentas gramas, ó. Tá? Meio quilo. Mas sem falar, quarenta reais e meio quilo. Sim, meu amor. Sério, vai testar que você vai, assim, surtar junto comigo. E é isso. O resultado melhor ainda vem amanhã, mas esse aqui já tô muito satisfeita. Muito satisfeita mesmo. É um cabelo hidratado. É um cabelo, entendeu? São os cachinhos, enfim, tudo de bom. Bom, então, já me vou, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, mais aplicação. Comprem, que vocês não vão se respond... Não vão se arrepender. Gente, não é publi, tá? Primeiramente, não é publi. É simplesmente porque realmente eu amei. É, assim, um dos melhores cremes que eu já usei. A textura é completamente diferente. Gente, esse durinho do creme, mesmo sendo um creme extremamente leve, mesmo usando pouca quantidade, enfim, assim, olha isso. Meu Deus, olha isso. Maravilhoso. Então, se você gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho, que são as notificações. Sempre que eu postar novidade aqui, você recebe daí. Um super beijo e até o próximo. Tchau, tchau.